Se você procura um espaço para gravação e produção de podcasts, videocasts, shorts para redes sociais e áudios comerciais, o Estúdio WPCOM é o lugar! Sala com tratamento acústico, 4 microfones, câmeras Full HD, monitor de LED, iluminação customizável e mais de 10 anos produzindo conteúdos multimídia para o mercado publicitário. Acesse www.grupowpcom.com.br barra estúdio e saiba mais!